Oaaaaaaaa Tesouro, o que aconteceu? Boboi, ela me deu um beliscão! Nnnnnnna, dona florista, eu só dei um leve beliscão nele por que ele tava chamando os outros de feio, com essa cara de cu que ele tem! mas ele se parece muito comimigo, viu Exatamente, dona florista, por isso mesmo Ahhh, será? Vamoszzzzessä Vamos, tesouro, não se misture com esses fudidos. Sim, babai. Só um minutinho. Fudido, fudido. Falei, sim. Vamos, tesouro, não se misture. Ah é, tesouro, fique aí e brinque com seus amigos, viu? É, vai tomando fudido. Olá, tá filmando minha mãe. E comendo. Cala a mão, que é chaminho, que ela tá só fazendo filme. Sim, pornô. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto